Se em teu viver existe um vazio E se não podes cantar com os que cantam Pra Jesus não te detenhas Não chores, meu amigo Cristo transforma as trevas em plena luz Feliz serás, jamais verás Tua vida em pronto se vindrá Feliz serás, se ao Senhor Teu coração entrega Teu coração entrega